Shalom, shalom, queridos. Aqui é o apóstolo Ronaldo e é tempo de mudança. Eu quero pregar para aqueles que estão desejosos por mudança. E nós, nesses 50 dias de oração, falaremos sobre prosperidade. Se você odeia prosperidade, sabe que a prosperidade vem de Deus. Amém? O diabo só tem pobreza, miséria e escassez para nós. Se você pensa que existe o evangelho da prosperidade, ele existe sim, ele é o evangelho de Jesus. Alguns querem fazer uma bagunça com isso tudo, mas isso não é verdade. Jesus falou que se nós obedecêssemos, nós comeríamos o melhor dessa terra. Em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás dos obedientes. E isso é a palavra de Deus, não adianta alguém inventar algo diferente do que já foi pregado. O evangelho do Senhor, ele é vivo, ele é eficaz e ele traz para nós um resultado, ele traz verdades. Amém? Vocês sabem que Deus estabeleceu na sua palavra leis e princípios e ele se move através disso. Quando ele falou com Moisés, o que tem nas tuas mãos? Essa pergunta ainda continuou no tempo e chega até as nossas gerações. Seus princípios não mudam e a sua mão não se encurtou. Queridos, o Senhor está nos ensinando é que ninguém está de mãos vazias. Pode ser cinco pães e dois peixinhos, um pouquinho de farinha, um cajado. Sempre Deus vai trabalhar com aquilo que está nas nossas mãos. Todo ser humano tem um potencial, talentos, dons. E essa habilidade que Deus deu para cada ser humano é uma chave para acessar muitos níveis de criatividade, prosperidade. Moisés olhou e constatou que em suas mãos havia um cajado, uma vara. Era uma vara qualquer, um cajadinho. E uma ajuda para o seu trabalho, mas a partir daquele momento algo aconteceu. A vara se transformou em uma semente para Deus, uma oferta para Deus. Em um instrumento pelo qual Deus iria revelar o seu poder em assombrar os egípcios. Essa matéria recebeu vida, se transformou em uma serpente de fogo, que devorou as outras serpentes. Da qual o poder das trevas, as forças das trevas, nem tinham colocado em ação. O inimigo sempre foi, queridos, um ladrão. E ele não tem criatividade nenhuma. Tudo que ele vê, ele copia. A ideia de criar de Deus e vem da luz. Uma estratégia de Deus é suficiente e poderosa para transformar uma nação inteira. Deus está entregando a você, através desses estudos que nós vamos fazer durante esses 50 dias, luz, conhecimento, para que faça dele a sua vara, o seu cajado, o seu apoio. Amém? Porque o fogo do altar de Deus vai consumir toda ação que o inimigo tenha bolado contra a tua vida. O fogo do altar mudará a sua realidade. Amém, queridos? E vai trazer novos níveis de prosperidade. Deus quer que ensine isso ao povo. O povo sai da pobreza quando recebe uma mentalidade maior. E pode ser pobre em qualquer área. No físico, emocional, financeiro e espiritual. Quando a gente apresenta um odre novo para Deus, uma mentalidade nova para Deus, a gente entra em novos níveis. Mas o primeiro passo que você precisa... Seu nome já está no óleo, já está aqui conosco, para a gente colocar no óleo. Se você não viu, dá uma olhadinha lá no Comando Águia, no último vídeo. A gente colocando os nomes no óleo, explicando Yom Kippur, os segredos dos judeus. Se é mentira que existe a prosperidade, porque tem pessoas que estão crescendo e tem pessoas que não estão crescendo. Tem pessoas que estão andando para frente e tem outras pessoas que estão andando para trás. Tem pessoas que estão morrendo e outras vivendo. Outras tendo vida e vida com abundância. Outras tendo pobreza com abundância. Miséria com abundância. Doenças com abundância. Amém? E sabemos que o plano de Deus é que a gente prospere, que a gente tem um futuro. Então, pare de achar que isso é coisa do destino ou coisa do acaso. E queira, tá? Queira mudança. Se não, me bloqueia no WhatsApp, no Face, porque o Senhor tem ordenado que a gente parta. Para esses novos níveis. Não adianta só você operar curas no físico, libertação de cativeiro no emocional. Aí, pular a área financeira e ir para o espiritual fazendo transferência de dons e trazendo ensinos e conhecimento. E esquecer essa área da vida do ser humano. Que Jesus tanto falou. Às vezes, na tua cabeça, tá que o dinheiro é mau. O dinheiro não é mau. O dinheiro é bênção. Com o dinheiro, você pode ajudar o próximo, colocar comida na tua mesa, abençoar os teus filhos, tua esposa, teu esposo. Com o dinheiro, você pode construir creches, escolas e dar moradia para pessoas. O que é mau é a ganância. O amor é o dinheiro é o princípio de todos os males. Você não precisa amar o dinheiro. Amém? Mas você tem que entender que o dinheiro é bênção para a tua vida. E se você quiser nos acompanhar, se você nos permitir te ajudar, até o Yanku Pursa vai estar com a mentalidade mudada para a glória do Pai. Tudo aquilo que você atrai para a sua vida, amém, vai estar apontando para o seu futuro. Se você começar a decretar, declarar, sou próspero em todas as áreas, sou rico, sou abundante, sou uma bênção, sou como um rio. Tudo que chega a mim também vai para outras pessoas. Todos que chegam a mim são abençoados. Onde eu ponho as plantas dos meus pés, eu mudo as circunstâncias, a geografia. Amém? Os tempos mudaram, querido. Os anos se passaram, mas a estratégia do inimigo continua a mesma. A obediência é uma oferta para Deus, você vai receber vida. Amém? Se você for obediente ao Senhor e a sua palavra, não tem como você não prosperar. Quem obedece a palavra do Senhor melhora todos os dias. Entregue as suas ofertas com entendimento, se posicione com fé. Um grande passo de fé é a pessoa se tornar desimista. Tem gente que não entende isso, fica tentando brigar. Enquanto tem uns brigando por ser desimista, Deus está levantando milionários. Milionários. Dezenas de milionários cristãos no nosso meio. Que para entregar um dízimo no lugar, seria muito. Tem que dividir para poder entregar nos lugares. De tanto que é. Amém? A Caterpillar hoje, ela fica com 90%, ela fica com 10% só do seu lucro. Ela entrega 90% para a obra de Deus. A Caterpillar mundial, a Colgate também, está hoje apenas ficando com os 10%, entregando 90%. E Deus, ele não vai mudar pelo que a gente acha, pelo que a gente pensa. Deus já deixou a palavra dele escrita e quem obedecer vai se beneficiar disso. Deus sempre vai precisar que a gente entregue algo, ainda que seja muito pequeno, mas que trará um grande retorno para nós. No mundo espiritual é mais fácil se apegar à lei da multiplicação do que nos milagres. Amém? Isso vai mudar a sua mentalidade e você vai alcançar novos níveis, novas dimensões de prosperidade. Eu vou tentar enviar uma palavra por dia para você, para que a sua vida seja transformada. Para que em pouquíssimo tempo, a sua vida seja completamente mudada. Que nem Deus mudou a minha. Passei muito tempo de dificuldades e depois eu entendi. Amém? Quais são as chaves bíblicas para a prosperidade financeira? E nós vamos usá-las para que todos podamos abundar de uma maneira do nosso cálice transbordar até os nossos vizinhos serem abençoados no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima palavra, que com certeza vai ser hoje à noite ou amanhã. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.